Olá, a semana começa com o tempo um pouco instável e temperatura mais amena, especialmente ao final desta segunda-feira. No Vale dos Sinos, a segunda tem muitas nuvens com algumas aberturas de sol e chuvas isoladas. A mínima fica em 15 e a máxima em 22 graus. Tempo instável também no Paranhana. Por lá, a temperatura oscila entre 15 e 22 graus. No Vale do Caí, o dia tem chuvas isoladas com algumas aberturas de sol. Mínima de 15 e máxima de 23 graus. Na Serra, também pode chover. A mínima fica em 12 e a máxima em 21 graus. No Altural Norte, o dia tem muitas nuvens com chuvas periódicas. A temperatura oscila entre 18 e 23 graus. No Vale do Gravataí, o dia tem nuvens com algumas aberturas de sol e pancadas de chuva isoladas. Temperatura entre 16 e 22 graus. No mais, a semana vai ser de sol. Volta a chover apenas na sexta-feira e o calor retorna a partir de quarta. Tenha uma ótima segunda-feira. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho